Oh, e se eu sequestrar o paramédio aqui e pedir pra ele tirar o L, hein, mano? Será que é minha água? Cara, aqui é uma festinha tranquila, a galera entra por aqui. Não, mas eu posso dar uma ideia de festa, já que tu tá solteiro? Ah, aqui é a única opção, o... Aqui é a entrada pela rua. Sussa. Uma árvore. Uma casa na árvore. Aí o nome da festa vai ser assim. Festa na árvore. Não, só vai quem trepa, isso aí. Pô, mano, mas aí eu não possuí, né, velho? Ah, é, tu falou que não vai trepar, é mesmo. Lembrei, então pode ser festa na... Ou se não, na piscina mesmo. Festa na piscina. Não tem como, não tem como ele dar... Só vai quem nada, só vai quem nada. Tem como, tem muito, pode sair de fim. É, lá em Faleza dá pra tirar, e lá não tem muita gente. É, só vai falar. Pode curar, mas não.